O que está acontecendo no mundo? As coisas que estão assustando os políticos, os economistas, os educadores, na vida social do povo, desemprego, inflação, fome, miséria, terremotos, inundações, é exatamente o propósito desse estudo, os grandes temas do fim. Nós temos as respostas. Nossa editora Central Gospel está proporcionando a você conhecer as respostas sobre o tempo do fim, os últimos dias que estamos vivendo. E a nossa aula desta oportunidade é a grande tribulação. A grande tribulação que vai ocorrer nesta terra. Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levantará pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que se achar escrito no livro. Marcos também, o evangelista fala sobre a grande tribulação. E o Apocalipse, que é o livro que nós estamos estudando, capítulo 16. No versículo 1 ao versículo 4, trata sobre a grande tribulação. Qual será o período tribulação? Quando é que vai começar a grande tribulação? A grande tribulação será um período dividido em duas partes. Tribulação e grande tribulação. É um período de sete anos literais. Sete anos com 365 dias. Dividido em duas partes. Tribulação e grande tribulação. João, o Apocalipse, tem a visão de um tempo, dois tempos, três tempos e metade de um tempo. Isso significa três anos e meio. Três anos e meio é o primeiro período da tribulação. Neste primeiro período da tribulação, então o que vai acontecer com o mundo? O mundo vai passar por uma revolução. Todo mundo vai ter casa, todo mundo vai ter poça-família, vai ter ajudas governamentais. Vai ser, entre aspas, um período de prosperidade. Fake prosperity. Prosperidade falsa. Prosperidade enganosa. O segundo período, aí então, nós estamos na grande tribulação. Quando 21 juízos virão sobre a terra. Sete selos, sete trombetas e sete taças. Este, então, será o período da grande tribulação. Ela, neste período, terá um propósito especial que será a purificação dos judeus. A purificação do povo de Israel. A palavra de Deus tem muitas promessas sobre Israel. E alguém pergunta para mim. João Caetano, os judeus estão se convertendo hoje? Não. Os judeus estão sendo julgados hoje? Também não. Mas, no período da grande tribulação, Deus vai permitir que o chicote do de Cristo, que deverá ter uma nacionalidade judaica também. Eu morei no meio de um milhão, meio de judeus em Nova Iorque. Judeus são mais aliança com judeus. Dariel escreve em 927. O príncipe que virá fará aliança com o meu povo. Então, o judeu deverá, eu tenho, por exemplo, três nacionalidades. Em primeiro lugar, eu sou o Évon Sileser. Eu sou cidadão celestial, cidadão do céu. Em segundo lugar, sou brasileiro. Em terceiro lugar, sou cidadão americano. Então, o anticristo, ele vai ter, pelo menos, duas ou três. E uma nacionalidade dele será judaica. O que ele vai fazer aliança com os judeus. Então, o primeiro propósito da grande tribulação é a purificação. Deus vai tratar com Israel na grande tribulação. E aí nós temos, por exemplo, as sete trombetas no Apocalipse. É muito importante. Quando, antes das sete trombetas, vêm os cerdos. E o primeiro cerdos, João disse, ouviu uma voz. Aí vem um cavalo. E ele viu o primeiro cavalo. São os quatro cavalos proféticos do Apocalipse. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. O primeiro cavalo branco aparece em dois cavalos proféticos do livro do Apocalipse. O cavalo do capítulo 6 e o cavalo do capítulo 19. Este cavalo, na abertura do primeiro selo, que é o selo de juízo, o cavalo branco é o anticristo. É o anticristo que vai ser o governante durante o meio da grande tribulação. Ele vai ser o comandante-geral. Ele vai ser o ditador mundial. Ele vai ter uma economia mundial. Vai ter uma política mundial. Vai ter uma identificação mundial. E vai ter uma religião mundial. Então, aqui nós encontramos, quando abre o primeiro selo, aparece o anticristo. E ele vem como um mensageiro da paz. Ele vem vestido de branco. Nós vamos estudar sobre a natureza do anticristo. Que João disse, vem subir das águas do mar. Uma besta. Com dez diademas e sete cabeças. Que essa besta é o anticristo que nós faremos estudar. Então, logo em seguida, vem as sete trombetas. Trombeta de juízo. É derramada sobre a terra. Derramada sobre os mares. Derramada sobre os rios e fontes. Toda a água do mundo vai contaminar. Mais do que 60% da água do Brasil é contaminada. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta. A sexta é derramada sobre o rio Eufrates. O rio que estava no Jardim do Éden e estava até hoje. Finalmente, a sétima taça é derramada Los Ares. Por missão generalizada. Existem algumas questões, algumas perguntas sobre a grande tribulação. Primeira pergunta é esta. Quem será o governante mundial na grande tribulação? Segundo a terça ornecência, o capítulo 2 fala. Será o anticristo. O anticristo vai ser o governante mundial. Nós já falamos. Uma política mundial. Uma ordem mundial. E hoje é muito prático. Você pega o laptop, você encosta o dedo. Você sabe a vida de todo mundo. Você entra no computador e você coloca viagem. Daqui a pouco aparece agência de viagem. Isso está muito normal. Então, o anticristo, ele será o governante mundial. Outro ponto importante. A nação de Israel estará envolvida na grande tribulação? Sim. Porque Deus vai tratar com Israel na grande tribulação. E é interessante que quem vai governar a Palestina na grande tribulação é o anticristo através do falso profeta. Porque Israel, eu já estive lá, é a terra dos profetas. Então, o falso profeta vai enganar, vai misturar a verdade com a mentira. Lá na grande tribulação, na terra de Israel. Deus vai tratar com os judeus. Deus vai tratar com os judeus. Quando no dia do julgamento de Jesus, que Pilato disse, o que é que eu faço com este homem? E eles disseram, crucifica-o. E a culpa vai ser de quem? Que o sangue dele. Os judeus falaram, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Na grande tribulação, ele disse, ele vai ser requerido. A pessoa profetizou para si mesma. Veja aí. A próxima pergunta. Qual o papel da igreja na grande tribulação? O papel da igreja? A igreja não vai estar aqui. A igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, não vai passar na grande tribulação. Nós, o Paulo e o Igreja, estarão apresentando algumas provas, nas próximas lições, provas bíblicas, provas fortes ou robustas, de que a igreja não vai passar na grande tribulação. Onde que a igreja, a noiva, vai estar? Vai estar no tribunal de Cristo, que nós estudamos, e depois no casamento, nas bodas do Cordeiro. Mas haverá uma igreja. Alguém perguntou para mim. Professor João Caetano, deixa eu ler aqui. Haverá igreja na grande tribulação? Haverá. Capítulo 17, o capítulo 18 do Apocalipse, João tem a visão das duas Babilônias. A Babilônia, do capítulo 18, é a Babilônia política. É a Babilônia administrativa que vai administrar o mundo. É a Babilônia que está ligada às coisas materiais. A Babilônia, do capítulo 17, é a Babilônia religiosa. E aí João tem a visão de uma mulher linda. E o anjo pergunta, João, você sabe quem é essa mulher? Coberta de gordo, de prata, vestes suntuosas, coroada. João, o anjo pergunta, você sabe de onde? Eu disse, não sei. Então o anjo diz, esta é a grande prostituta, é a Babilônia. E ela está assentada sobre uma besta. Esta besta, ela tem dez viademas, dez coroas e sete cabeças. Quem é besta é o anticristo. Então a Babilônia será a igreja prostituta. A grande rameira, a grande rameira, que é a palavra em espanhol para prostituta. Então ela vai estar assentada sobre a besta. Em outras palavras, vai haver a união da religião com o Estado. A religião oficial e onde Cristo vai levar a besta pelo mundo inteiro. A besta, a religião, será governo. Mas o que eu gostaria de afirmar no término desta lição é o seguinte. Vai haver retribulação? Vai. Porque Deus é justo. Deus não afasta a punição do pecado. Deus perdoa o pecado, mas não afasta a punição. Querido irmão, querido irmão, você que assiste para este tipo de lei, prepare-se para a retribulação. Esteja pronto. A Bíblia diz, guarda bem o que tem. Guarda a palavra. Guarda o ensinamento. E você não passará pela grande tribulação. Deus abençoe a sua vida.